Fala pessoal, Cristiano aqui da Crescer Indústria de Automação. Vou aqui nessa série que a gente tem feito de projetos para baixar. Então eu vou mostrar para vocês um projeto que eu estou criando aqui e estou disponibilizando para vocês baixarem e poder visualizar em detalhes, além do que eu vou explicar aqui no vídeo. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link, esse link aqui do GitHub. Então se vocês cliquem ali vocês vão ter três arquivos. Um arquivo de Excel, um JSON que é para o Node-RED e um .hino que é o arquivo do SP32. Deixa eu mostrar para vocês o que esse projeto faz. Vamos lá. Eu tenho aqui do meu lado um SP32 com uma entrada analógica aqui num trimpote e acionando duas cargas, uma trava e um motor. Lembrando, isso aqui tem esse conhecimento que não é tão mais avançado, mas a gente também tem os treinamentos. Se vocês entrarem lá na Crescer, engenharia.com, vocês vão conhecer nossos treinamentos. A gente tem produtos baseados em SP32, em Arduino, para criação de projetos, tanto de automação industrial, agro, o que vocês pensarem baseado em Arduino e SP32. A gente tem aqui, esses hardwares aqui, que são bem interessantes para fazer os projetos de vocês. Mas vamos lá, eu preciso explicar com base no SP32, que é o que vocês têm aí. O que eu tenho aqui? Eu tenho um dashboard aqui no Node-RED e eu vou aqui acionar a minha trava aqui. Acionei a trava e vou desacionar a trava. Ok? Aciono, ligo o motor aqui e desligo o motor também. Ok? E posso girar aqui o meu trimport, vocês vão ver no dashboard, ali o ponteirinho se mover. Tá? Então girando aqui, ó, no trimport, vocês conseguem ver a movimentação no ponteiro, tá? Então estou mexendo aqui no SP. O que que, quem já percebeu, aqui no Excel, aqui por baixo, ó, o gráfico do Excel está modificando também. Ok? De que maneira? A entrada na lógica, ela está sempre sendo modificada, está sempre lendo, né, e armazenando. Tá? E a digital, cada vez que eu aciono e crio uma mudança aqui, ele vai fazer um novo registro. Isso para não pesar o banco de dados. Eu vou apresentar para vocês a topologia que eu criei aqui, tá? E depois vou abrir cada um dos caras para vocês verem, entender o que que cada elemento da topologia faz. Deixa eu vou desligar esse motor aqui, ó, e aí vocês vão ver ali o gráfico, né, indicando que esse relé ficou esse tempo acionado. Tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a topologia para vocês. Depois a gente entra no código do SP, no código do Node-RED e na planilha de Excel para vocês verem o que cada um faz, tá? Então qual é a topologia? Deixa eu maximizar aqui para vocês. Opa, peraí. É, só um minutinho, só um minutinho. View, review, slideshow, monitor principal. Aqui. Beleza. Ali. Então o que que eu montei aqui de topologia? Então o primeiro elemento aqui é o SP32, tá? O que que ele faz? Ele vai pegar ali, ó, as aplicações de vocês de campo. Ah, eu tô dando exemplo aqui, ó, tem, pode ser uma aplicação no agro, pode ser industrial, pode ser num almoxerifado, né, de logística, pode ser residencial, pode ser comercial. Tá, então o que que vocês vão ler? Ah, vão ler entradas, saídas, alguma variável analógica, alguma, acionar saídas analógicas também. E o SP vai pegar esses sinais elétricos, seja de comunicação Modbus, seja analógico 0 a 10, 4 a 20 miliampere, seja digital, né, tem que transformar, tratar esses sinais. E o SP32 vai ler esses sinais de campo, tá? E qual vai ser a função dele aqui, nesse meu exemplo, nesse projeto que vocês estão baixando? Ele vai ler sinais elétricos de campo, tá? Nesse caso aqui eu tô lendo 0 a 3,3 volts no potenciômetro e tô atuando também em campo, que é ligando um motor e acionando uma trava de porta, tá? Vai ter a conectividade, então esse SP32 tá conectando no Wi-Fi, tá conectando via Wi-Fi e tá comunicando com um broker MQTT. Então é interessante esse exemplo que vocês vão poder baixar, vocês vão ver como é que a gente cria um broker MQTT e como é que a gente envia as mensagens pra que tudo isso funcione. O que que o Node-RED vai fazer? Quem tiver dúvida, a gente tem alguns vídeos mostrando aonde encontrar o Node-RED e instalar, né? Então o Node-RED ele é um software muito versátil pra esses conhecimentos de redes de TI, né? De redes de comunicação e até nesse caso aqui eu tô criando um banco de dados também pra esse projeto que vocês vão poder utilizar. Então o que que o Node-RED faz? Ele armazena os dados num arquivo .csv, depois ele cria aquele dashboard que a gente viu ali em tempo real que tem o bar graph e tem as atuações nas saídas e ele também faz o broker MQTT, que é um servidor das mensagens MQTT que a gente tá trocando aqui, tá? E o Excel, tá? Ele faz o BI, que é o Business Intelligence, que é o tratamento do dado, é o cruzamento dos dados. Eu andei pesquisando pra ver se eu encontrava alguma plataforma de BI open source, né? Ou gratuita e não me satisfiz muito, tá? Com o que eu andei encontrando. Então aí eu acabo usando o Excel, que é algo bem disseminado, né? Muita gente sabe usar e ali dá pra fazer muita análise, muito cruzamento de dados. E aí eu encontrei uma outra ferramenta da Microsoft, que tá inclusa aqui no meu pacote, que eu tenho o Office365, que é o Query, que é a parte de análise de dados e tratamento de dados que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos começar com o ESP32. Como é que tá o código aqui do ESP32? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu comecei ele baseado nesse exemplo aqui, ó, dessa biblioteca, que é uma biblioteca que eu já comentei aqui no canal de MQTT, tá? Mas não custa eu dar uma mostrada aqui pra vocês, que é o, aqui ó, CubeSub Client, tá? Então aqui, ó, esse exemplo aqui, MQTT SP8266, é o que eu usei como base, ok? O que que eu mudei aqui? Eu, como ele não tem os LEDs built-in aqui, eu criei essa variável pra usar no exemplo. Tirei aqui o ESP8266, deixei só o Wi-Fi, porque eu tô usando o ESP32, parametrizei o meu Wi-Fi aqui, e coloquei o IP de onde tá instalado o Node-RED, tá? Porque lá, na máquina que tiver instalado o Node-RED, que nesse caso aqui é o meu PC, eu coloco o IP dele, por quê? Porque o ESP32 vai procurar o broker dentro desse IP aqui, ok? Isso aí. O que mais? Ali fica igual o exemplo. Deixa eu mostrar outra coisa, só que eu mudei. Aí tem que aprender a criar os tópicos, né? Tem que estudar um pouco sobre MQTT, não dá pra cair direto. Se mudar algumas coisas, talvez funcione direto, mas é importante dar uma estudada sobre. Criei os tópicos aqui, ó, e esses tópicos vão estar lá no Node-RED também, tá? O tópico dos relés, e aqui é o tópico da analógica. Deixa eu só pegar esse cara aqui que eu quero mostrar pra vocês. No exemplo que eu tô disponibilizando, eu botei, em vez da porta 8.3, 18.8.3, que é normal pro MQTT, eu botei 8.5, porque eu já tenho um outro projeto rodando na 8.3 e eu não quis misturar, tá? Sugiro não mudar muito as portas, porque normalmente tem algumas regras aqui pra essas portas. Então pode pular dois números e criar uma nova e testar, eu testei, por isso que eu tô disponibilizando pra vocês, tá? Tá funcionando aqui, tá funcionando dessa maneira. E é isso aqui, basicamente é esse exemplo aqui, que tá rodando no SP32, tá? E aí vocês vão poder rodar. Continuando aqui na topologia, então aqui, o que que, agora, o Node-RED, vamos ver o que que é que vocês vão ter nesse arquivo JSON que vocês vão carregar no Node-RED. Deixa eu abrir ele aqui. Então ele tá montando esse dashboard aqui, e, agora eu vou maximizar aqui, ó, deixa eu dar uma aumentada aqui, e vou mostrar pra vocês os elementos aqui principais. O primeiro elemento é esse Aedes MQTT Broker, tá? Se ele não tiver no Node-RED, vocês vão pesquisar por esses nomes e vão conseguir adicionar esse Node aqui, que cria o Broker, tá? E aí eu vou clicando duas vezes, tem a porta dele, e vocês vão ter esse JSON aí, vocês vão poder incorporar esse JSON no Node-RED de vocês e poder visualizar esses detalhes aqui, tá? Basicamente, a porta aqui. Outro ponto interessante, quando eu clico duas vezes nesse elemento aqui de recebimento, esse aqui é de envio, é o subscriber, tá? Clica duas vezes aqui, ó. Ele, eu boto o tópico aqui, que é o mesmo tópico criado no SP32. Então, aqui que ele tá recebendo. As mensagens, tá? Deixa eu ver. Ah, e aqui, ó, eu criei... Eu tenho aquele Broker, que é o outro que eu falei pra vocês, que tá na porta 1883. E o segundo é o que tá na porta 1885. E aqui dá pra criar outros, tá? Vamos só olhar o que é que tem, basicamente, aqui, ó. Tem... Esse nome tem que tá escrito ali, tá? Localhost. E a porta aqui, com isso, vai funcionar essa lógica que vocês estão vendo. Cancelar, cancelar. O que mais que eu tô fazendo? Agora, a parte dos arquivos CSV. Eu faço aquele tratamento que eu disse pra vocês, que é, quando fizer a transição de 0 pra 1, eu gero um dado e salvo nesse arquivo aqui, ó. Ó, nesse caminho. Então, vocês vão ter um caminho diferente aí na instalação de vocês. Então, é importante clicar duas vezes e mudar esse caminho do CSV, tá? Que depois também vai ter uma mudança no Excel que eu vou mostrar. Esse... Essa caixa Functions aqui, ela faz essa tratativa de ver qual o status anterior da... Da... Da saída desse... Desse... Desse local MQTT. E... Mandar dois dados no mesmo horário. Pra poder fazer aquele gráfico quadradinho aqui, ó. Agora tá sem dado, deixa eu mandar um dado aqui pra vocês. Pra vocês poderem fazer esse dado quadradinho. Cadê o meu? Eu quero operar agora a máquina. Aqui. Aqui. Então, pra poder fazer esse dado quadradinho, eu mando. Que nem agora, foi pra 1, né? Então, eu mandei um 0 e um 1 no mesmo horário, ó. Pra fazer essa rampa de subida ali, pra fazer esse degrau, né? E aí, eu clico de novo, ele vai fazer um quadradinho aqui pra nós, ó. Deixa ele atualizar o dado, ó. Atualizou o dado ali, fez esse quadradinho e ficou aqueles segundos ali com a saída ligada. Então, pra isso, e até pra não ficar um banco de dado muito pesado, eu faço essa jogada aqui de salvar só a transição, só a mudança de estado. Voltando agora pro mode red. Não, aqui. Beleza. Então, é isso que eu tô fazendo nessa lógica aqui, tá? Mesma lógica aqui, mesma lógica aqui. E aí, os dois relés eu salvo em arquivos diferentes. Ok? Só fazendo um banco de dados em CSV. E a analógica, eu também tenho aqui um tratamento. Ah, outra coisa que eu faço é colocar o timestamp junto, tá? para gerar o dado porque assim, eu criando isso aqui essa lógica aqui e essa caixinha aqui que é vocês vão poder ver né mas ela é esse aqui ó, write file eu vou lá nesse endereço da pasta, deixa eu pegar onde ela está aqui mqtt baixar não, não é esse deixa eu pegar para vocês poderem ver a pasta BI subir, ó quando gera, vocês não precisam porque eu não subi o arquivo CSV não precisa criar ele, tá o próprio Node-RED vai criar quando não existir não existiu ele já cria o arquivo então vocês não precisam criar mas aqui estão os dados, ó se eu clicar duas vezes nesse arquivo CSV eu vou read only ó, estão aqui os dados ah, deu pau na minha macro aqui deixou o end macro beleza, vai terminar então aqui estão os dados, ó que eu estou usando para fazer aqueles gráficos e agora eu vou entrar deixa eu ver se eu expliquei todo o Node-RED para entrar aqui no Excel vamos lá aqui vocês também tem essa planilha aí tem as macros, né o bom que o Excel vai ter ah, mas eu não sei o que é macro vai ter um monte de vídeo aí vocês tendo as palavras-chave vocês vão conseguir encontrar esse conhecimento e aprofundar, tá? ah, onde é que eu estou? Node-RED só quero ver se eu expliquei tudo do Node-RED tá, expliquei aqui expliquei esse cara aqui também e tá tudo certinho então vamos para o Excel agora então tá aqui deixa eu só ver se vocês estão vendo direitinho o que eu tô querendo mostrar tá, aí então tá aqui o Excel e aí eu tenho aqui, ó aí que eu quero mostrar para vocês esse elemento novo que eu descobri no Excel que eu não conhecia, tá o Excel agora ele tem essas e vocês vão ter essas três planilhas aí, tá mas ele tem a Microsoft tem um elemento dentro dela que se chama o Query tá, que é esse cara que ajuda a gerir o banco de dados então quando eu clico aqui na tabela já fica habilitada essas duas ferramentas aqui eu clicando no Query abre esses ícones aqui e eu indo aqui no Edit que é o que vocês vão ter que fazer ele abre um outro software, ó tá vendo aqui, ó Power Query Editor então vocês já tem esse acesso a outro software aqui e aí o que eu tenho? eu tenho três requisições aqui, ó de banco de dados esses três caras que estão puxando os dados daquele arquivo CSV tá então isso aqui é uma ferramenta bem poderosa e como vocês vão ter outro endereço aí vocês tem que por exemplo, a corrente, né que é aquela leitura analógica vocês clicam nela vocês vêm aqui nessa nesse botãozinho aqui, ó e vocês mudam aqui o caminho, tá digitem aqui o caminho da planilha de vocês do arquivo CSV e dão um OK já vai dar certo depois dá um close load aqui e vai alterar então vocês tem que vir na de corrente na de relé na de relé 0 e na de relé 1 tá e fazer essa mudança aqui o interessante dessa ferramenta aqui, ó que eu tinha no outro um número com vírgula e aí eu pude fazer a primeira tratativa aqui que é separar com ponto e vírgula então o que que se vocês forem criar uma outra onde é que vocês vão? vou fazer um exemplo aqui de eu criando uma outra, tá só pra vocês me acompanharem aqui e já ter um pouco desse conhecimento então eu tô aqui, né quero criar um outro vínculo aqui de um outro arquivo CSV um novo arquivo CSV, tá eu venho aqui, ó em data e aí, ó tem esse botãozinho aqui, ó que é importar do CSV ou pode ser com essa outra ferramenta então vem aqui importar do CSV aí nós vamos encontrar aqui algo a ser importado então clicando aqui BI vou pegar esse cara aqui, tá que é um outro cara de corrente vamos ver se vai dar conflito de nome clico duas vezes talvez ele vamos ver se ele acerta esse outro conflito então estão aqui os dados, ó e eu vou eu posso fazer aqui ó, ele já separou em duas colunas é isso que eu quero mesmo e dou um load aqui vamos ver se ele vai dar conflito ó, não deu conflito já botou como corrente dois ele trouxe nove mil linhas aqui então basicamente é esse vínculo que a gente tá fazendo ok? ele já transformou em data e hora e já tratou aqui então é isso aqui ah, não quero mais essa planilha eu posso vir aqui, ó eu posso vir aqui se eu botar o mouse em cima dela abre essas ferramentas se eu clicar aqui na com direito ó, eu posso deletar ela aqui delete ok? aí já vou deletar esse cara aqui também porque eu quero mostrar a macro rapidinho aí pra vocês o que vocês vão ter? vocês vão ter essa macro aqui, ó quando eu clicar nela ela vai buscar atualizar vai dar um refresh nessas três tabelas e vai ficar criando o gráfico aqui pra nós se eu mudar aqui na analógica tá? ele vai gerando esses dados lá no CSV vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tá? tá ali, ó ele vai trazendo esses dados e se eu clicar aqui no desligar clico uma vez ele vai parar aqui, ó vocês vão ter vocês vão botar ah, eu quero os últimos dez minutos quero as últimas duas horas o gráfico aqui ele vai ter a distância nessa barra aqui do tempo desse cara até esse aqui tá? aqui ele tá pegando a data do último dado pegando o maior valor aqui, ó nesse número ele pega o maior valor transforma em data e é o que ele tá jogando aqui nessa barra deixa eu abrir aqui se tu der um ALT F11 e não ter o PC o Excel já roda as macros, tá? ele vai abrir o VBA aqui, ó tá? eu tenho dois módulos nessa planilha que vocês vão baixar esse módulo essa macro 1 aqui, ó basicamente ela tá mexendo nos três gráficos na guia de tempo tá? e esse aqui é o principal que ele é a temporização de refresh aqui, ó tem um timer que a cada três segundos dá um refresh nas três tabelas e com essa lógica aqui, ó vocês conseguem olhem e aí olhem com calma, né? vocês conseguem criar esse mesmo visual aqui que eu criei e os dados estão aqui a partir daqui a parte de análise, né? é infinita então, ah, imagina que aqui tu poderia ver embaixo a máquina o tempo que a máquina a hora que a máquina foi ligada a hora que a máquina foi desligada né? a temperatura da máquina então aí vai se criando outras outras informações, né? eu tô o objetivo desse vídeo era mostrar o SP coletando informações e enviando o Node-RED sendo essa porta de transição, né? pra poder criar um banco de dados e os dados eles estão aqui, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês tá vendo? aqui estão os dados, ó esse arquivo CSV a hora que o relé liga e desliga e o outro relé eu posso até deletar esses arquivos aqui vou mostrar aqui pra encerrar o vídeo eu vou deletar eles aqui que é o caso de vocês a planilha tá aberta ele não vai deixar deletar então se eu fechar essa planilha aqui deixa eu fechar ela aí eu já consigo deletar, ó deletei e logo ele já vai como o broker tá rodando e tá salvando arquivos o CSV logo ele já vai criar aqui, ó Dom F5, ó ele já criou o arquivo de corrente porque o de corrente está salvando a cada 200 milissegundos um dado, né? o de relé ainda não mas quando eu rodar o dashboard aqui, ó deixa eu minimizar pra vocês verem ó, vou acionar um relé então ele vai salvar dados no CSV, ó já criou o relé zero tá? e o relé 1 não tem ainda vou acionar ele aqui ó, já criou também ali ó, criou ela é 1 ok pessoal então tá aí mais um projeto, né? acredito que vai ajudar muita gente, tá? é uma demanda bem recorrente dos meus clientes então acredito que vai ajudar vocês também nos projetos e não esquecendo, né? do nosso site nosso canal do YouTube aquele papo de sempre de YouTube, né? e no nosso site tem bastante blog também bastante coisa que a gente divide lá então tem essas duas fontes aí de conhecimento os nossos blogs no site e os nossos vídeos aqui no YouTube além dos nossos treinamentos, tá? qualquer coisa entre em contato conosco aí um grande abraço até o próximo vídeo